Oi gente, tudo bem com vocês? Finalzinho de sexta-feira, literalmente sexta-feira 13, com tantas aberrações acontecendo. Mais cedo, eu trouxe aí a ideia de Dona Marina Silva com Lula de confiscar terra. Pois bem, se de um lado Lula e seus ministros pensam em confiscar, do outro, o inominável ministro já está confiscando dinheiro. Mas fiquem tranquilos, ainda não é. Ainda não é da população. A vítima, Elon Musk. Acreditem se quiser, hoje Elon Musk teve verba confiscada aí da Starlink. Eu vou trazer para vocês os detalhes aqui para vocês na sequência. Também temos movimentações aí de gente, mais gente reclamando aí da censura. E também temos Bolsonaro no Sul. Enquanto tudo isso acontece, olha só nas ruas o que temos aqui para trazer para vocês. Bolsonaro compartilhava aqui, às nove da manhã, parada no município aqui de Tupanciretã. Acho que é assim que fala. Maior produtor de soja do Rio Grande do Sul. E por onde o presidente Bolsonaro passou hoje, diga-se de passagem, tivemos imagens impressionantes. Ai, Júnior, de novo você está falando a mesma coisa. Ah, mas de novo você vai trazer Bolsonaro. Ah, você está muito fanático. Paciência. Esse canal só existe por conta do presidente Bolsonaro. E vai continuar existindo da mesma maneira. E por que eu foco tanto nas viagens? Já falei em vídeo anterior, vai ficar repetitivo, mas eu vou explicar para os chorões de plantão aí que não aguentam mais ver o presidente Bolsonaro arrastando multidão. Por que eu trago isso? E por que eu faço questão de dar ênfase? Bolsonaro arrasta multidão. Porque canal de TV algum compartilha isso aqui. E me deixa muito triste ver, inclusive, canais que cresceram nas costas de Bolsonaro. Hoje, eu estava até dando uma olhada aí nos últimos dias. Poucos trazem a rotina do presidente aí nas suas agendas, Brasil afora, trabalhando em prol de 2026. Por isso que a cada viagem do presidente Bolsonaro, eu faço questão de trazer aqui para vocês, exaltá-lo, trazer aqui tudo que ele vem trabalhando para 2026. Porque eu acho uma baita de uma sacanagem pessoas ignorarem o verdadeiro e único líder da direita. Por isso, sim, todas as viagens, todo final de semana, teremos vídeos de presidente Bolsonaro por aqui, sim. Se você não gosta, o problema é seu. Esse canal surgiu com isso e vai continuar aqui com os vídeos do presidente Bolsonaro. Aquele dia atrás, ó, às quatro da tarde em Panambi. Dá uma olhada nisso aqui. Desculpa, tá? O desabafo para quem não merece ouvir essas coisas. Mas que tem hora que enche o saco. E, de verdade, essa semana eu estou bem sem paciência. Porque tivemos a semana com o maior avanço do autoritarismo em terras tupiniquins. E ainda tem gente que, em vez de lutar contra a censura, vem chorar por conta de vídeo de presidente Bolsonaro. Infelizmente. E aí, eu que estou repartindo a direita, né? Ainda tem gente que fala isso. Tá aí, ó. Aqui temos um outro vídeo. Ah, não. Isso aqui... Detalhe, né? Bolsonaro compartilhou aqui. Escapulhando, eu não ia nem trazer. Mentira, é assim. Bolsonaro ironiza, né? Eu sabia, nesse incêndio, tinha a mão do capeta. Se é que vocês entendem. Aqui temos um outro vídeo também, ó. Bolsonaro aí, com as crianças. A base vindo forte, diga-se de passagem. Tá aí, ó. Bom demais. E aqui, às 18 horas, em carazinho. Mais uma vez. Bolsonaro arrastando a multidão. Olha isso. É bonito demais. Isso aqui, gente, de verdade. Ver isso aqui me dá esperança. Posso estar iludido? Posso estar enganado? Não sei. Mas... Eu não acredito que Deus ia levantar um cara. Fazer o cara tomar uma facada. Governar justamente durante quatro anos. depois ser, como vamos falar, extirpado. Mesmo assim, o cara, debilitado de saúde, viaja o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Presta atenção em todo esse cronograma. Eu acredito que Deus não ia levantar uma pessoa pra isso, colocar no coração de uma pessoa isso, dar força pra isso, pra no final a gente nadar, nadar, nadar e morrer na praia. De verdade, eu não acredito nisso. Eu não consigo. A minha fé, mesmo diante do que a gente tá vendo, como o Nicola sempre fala, o presente é deles, mas o futuro é nosso, porque não é possível todo esse trabalho do presidente Bolsonaro ser em vão. Olha só. E não para por aí, ó. Há duas horas atrás, o presidente traz mais vídeos, ó. Esse aqui. Tem mais um, acho. Não, esse daqui é o último mesmo. Tá aí, ó. Então, essas são as imagens que temos aí do presidente Bolsonaro. E falando ainda em presidente Bolsonaro, olha essa. Já foi questão de cartão de picadinha, já foi baleia, já foi joia. Aí agora... Ai, meu Deus do céu. Enquanto Bolsonaro arrasta a multidão de norte a sul, de leste a oeste, Folha de São Paulo, compra suspeitas de imóveis de Bolsonaro, coincidem com o acesso de cofre de Carlos. Caixas no Banco do Brasil foram acessadas 153 vezes em 12 anos. Bastante, né? Muita movimentação. O vereador não comenta o cofre e diz que a investigação foi arquivada. Preciso dizer mais alguma coisa? A própria matéria, meu Deus. Agora a pessoa não pode abrir o próprio cofre. Lembrando, o cofre, você guarda tudo que é de valor. Não só dinheiro, mas enfim. Lá vem eles com mais uma conversa fiada. Ainda falando sobre Folha de São Paulo, olha isso aqui que interessante, só pra já caminhar pro final do vídeo, pra não ficar muito extenso. A NJ afirma que decisão do inominável sobre X e VPN restringe o trabalho da imprensa. Proibição de acesso à plataforma atinge diretamente o dever do jornalismo profissional, diz a entidade. Ou seja, a entidade dos jornalistas agora sentiu. Não é à toa que a gente vê aí todo dia surgindo print de perfil de canal de TV, de jornalismo, dizendo que estamos no Portugal, estamos sei lá na onde, cada um em um canto. É bizarro. Enfim, enquanto tudo isso acontece, aí temos a sexta-feira finalizando a semana com a maior aberração dos últimos tempos. Eu vou explicar pra vocês o porquê. O inominável mandou aí transferir 18,3 milhões do X e da Starlink para a União. Após movimentação, o ministro desbloqueou contas bancárias das empresas. Sabe o que isso aqui é? Vamos chamar essa matéria aqui. Vamos reformular essa matéria. O inominável confiscou, ilegalmente, 18,3 milhões de empresa americana. Agora eu falando dessa maneira, é sério que tem gente que acha que isso aqui não vai dar em nada? Gente, o ministro brasileiro confiscou dinheiro de uma empresa americana. Meu Deus! Aguardem os próximos desdobramentos. Vou até ler um trechinho aqui pra vocês entenderem mais a fundo. O inominável determinou aí a transferência para os cofres da União. Todo mundo pergunta pra onde vai o dinheiro. Os cofres da União. 18,3 milhões aí que estavam bloqueados da conta do X e da Starlink. Após a movimentação ser concluída, Moraes determinou o desbloqueio das contas dos ativos das duas empresas financeiras do Brasil. E aí por que Moraes determinou o bloqueio? O bloqueio das contas bancárias foi determinado aí pelo inominável para garantir o pagamento de multas que haviam sido impostas ao X por descumprimento. As duas empresas têm o mesmo dono. O empresário, Elon Musk, foram transferidos aí pra União aí 11 milhões da Starlink e 7,2 milhões do X. X vai voltar? Além do bloqueio, o inominável determinou aí o banimento que segue valendo. Só um detalhe, aqui é o pulo do gato, tá? 11 milhões de Starlink e não tinha nada a ver com a paçoca. Só que tem o cara como sócio. Aguardem os próximos desdobramentos. Algo me diz que ele mexeu em um vespeiro. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Vou falar pra vocês. Bani uma plataforma aqui, beleza. Já é feio, mas agora, confiscar dinheiro de empresa americana? Econômico. Em todos os sentidos imagináveis. É ruim. Imagina agora a insegurança de empresas estrangeiras em investir no Brasil. Isso aqui abre um precedente bizarro. Parece que é algo superficial. Mas não. O buraco é muito mais embaixo. Eu quero agora aguardar e vamos aguardar as próximas horas. Os desdobramentos vindo dos Estados Unidos. O que eles têm a dizer diante dessa situação. Curta, comenta e compartilhe. Se você quiser me ajudar de alguma outra maneira, além do seu engajamento. Aqui do lado do QR Code e abaixo da chave Pix. Você pode sempre colaborar financeiramente com o nosso trabalho. De trazer informações. Sete dias na semana. Independente do horário que aconteça. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.